E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelos 517 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, deixa uns comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Dudo amassou, mano, Dudo amassou muito nessa batalha, mano, muito bravo. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu, falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário, de novo eu tomo uma surra pro Dudu. Mano, muito bravo. Mano, isso foi o melhor round do Dudu, meu. Melhor round dele, mano, muito fome. 由 оргando de pergunta, foi nem retórica, ele tá falando, te acompanha? Tipo, no Abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Hei, posso, é, é, é meu amigo, pro a temporada. Posta apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Dudu forumu muito, mano, mas só nesse áudio, melhor round do Dudu. mercado de base, mano. S encuentra na Ein deck. Sabe que o Dudu é freestylero? A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio. Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Diz o salão, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que, nesse MC, Braco, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo É, tô no barateiro, é tipo a Tena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Até é que é o que, que é o que, que que acha, que quer Que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão ruim, que se dou uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Mas você não reparou Que resposta de bosta Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, passou por isso, tá muito sorte Tô voltando pro meu norte, que é a zoa ser otário Falo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Mano, vou ser uma sequela Lá de fundiário Viro de seis ela Dono desse cara Eu sou o príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende Rap que corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano? Cada mim prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Alva aí que ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser ideal Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua abandona de genin Se nem pro Hokage Então me chama de senpai Ele falou que eu citei batalha Não fui eu que citei nome de amiguinho Tal do rima Como assim? Você quer meter essa pra cima de mim Vem me zoar porque eu sou genin Naruto virou Hokage Não passou na prova de unir O bagulho aqui é só regresso O nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano Mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra sininhar Então vai ser vindicato Lá não há mentirato Eu sei que eu queria que fosse isso Mas tá tudo bem, você tá puto Aprende uma coisa História pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova de unir Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag Suas decoradas E se você pegar essa banda Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar olho no olho Fura o seu olho E você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi Ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo Segurada lá no Def Não te é Por isso que isso aqui Me estampou Veio morta Ô César Como isso? Nem agora não me espere Ê Me tá balançando Um futuro Tá matando pra caralho E tava falando dois L Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende Manda um bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo Niodo pelo espiritual É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay Dá pra derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro É mais do que depressão Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Recurite Não seguir Não seguir disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra CMC Vira blu dance Chora na sua derrota Lá para os seus nick, amores Embora Volta para o foco Volta para o foco Que o foco não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é no hip-hop Mas além do foco Da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório Eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistadeiro O meu jaduero derruba seu time inteiro E volta para a rota que meu time é outro E sabe quem é? Eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E se pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bates e clips Foi tudo do todo dominando Mano Todos os beats Acabate sendo além de seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Igual beat Então Se eu volto a precipitar O beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida E aí Sabe que agora eu faço beat e mando não é brancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira E aí Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na clomba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Você não chora Amigão Levanta e anda 40 segundos Antes de dar a herança Mano Você não pegou essa parada Herdeiro maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso Que é de excesso Estilo A carboleia As rimas Acabando Prisitando Papitando Pula tudo que desejo Está trabalhando Você não está pensando Vem o que eu estou te pensando Falando de nacional Vou ter que ficar usando a esse ano Lá fora Eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja Aqui dentro Eu sempre estou voltando Para ser vídeo arrombado Você está achando que eu vou ser diferente Quando você sair do limite do meu estado Nunca Sabe que eu Sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você está se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eee Sabe que o mundo Sempre faz a barran O CH3 esqueceu do palco E eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário Que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Doitando para ser morrano Só mais uma vez E junto para o pau As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganhando É questão de exaltar É questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Eu não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Com possessão No frio eu sou espectro Você não me mapa Tô no Fifa E você é espectador Então Mano é um fato Tudo passa Não diga Ele não me matou Porque tava de quatro Carmo Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir Com calma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu for vender minha alma Ei Você pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Romanda O seu corpo só corota Vai chorar Te procura no IML Você não entende mano Que a dame interfere A sola do meu sapato Descola Quando eu piso em verme É todo momento Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tipo 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 Obrigado.